Bom rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Segredo do Barbeiro, tá ligado? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como fazer aquele degradê em V, brabo de verdade. Vou mostrar aqui uma técnica simples aí pra que qualquer pessoa consiga entender como fazer, fechou? E lembrando que se você tem dificuldade em cortar cabelo mais rápido, cortar aqueles cabelos em 10, 15 minutinhos no máximo, tá ligado? Pra você conseguir atender mais clientes durante o dia e conseguir faturar mais dinheiro, vamos resolver todos esses problemas seus agora mesmo. Pra você resolver esse problema, basta clicar no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, pra você ter acesso ao nosso treinamento de cortes do dia a dia. Lá eu vou te ensinar inúmeras técnicas pra você ser mais rápido no seu dia a dia, vou te ensinar todos os tipos de cortes, tá ligado? Pra você atender todo tipo de cabelo, você não tem dificuldade nenhuma, então você vai saber todo tipo de corte e vai atender todo tipo de cabelo sem dificuldade alguma. E pra isso precisa só clicar no primeiro comentário fixado e ter acesso ao treinamento de cortes do dia a dia, fechou? Tá baratão, tá um valor muito acessível pra todos, então para de evitar desculpa, clica no primeiro link pra você ter acesso ao treinamento e começar a tomar mudança de vida, começar a ganhar dinheiro de verdade na barbearia cortando em cabelo em 10, 15 minutinhos, fechou? Então, vamos pro vídeo, hein? Ó, primeiramente pra fazer o V, geralmente eu já mostrei aqui no canal uns degradê em V, mas eu mostro sempre com o Vzinho atrás. Vou te mostrar agora como fazer o degradê em V sem precisar fazer aquele Vzinho, ó. Pra graduação mesmo ficar com o formato de V, ó. Então, primeiramente a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer isso daqui, ó, bem embaixo, tá vendo? Vamos olhar onde é que é o meio do cabelo, ó. E com isso a gente vai vir puxando pra o outro lado, ó. É tipo um Xzinho, tá vendo? E essa marquinha aqui tem que ficar bem no meio do cabelo. Tá vendo só? Aqui do lado a gente vai dar continuidade, ó. Tá vendo só? E agora a gente vai começar a fazer essa graduação aí, ó. Eu vou colocar o pente meio, tá? Vou pegar a escovinha, ó. O pente meio eu vou jogar no meio alto, ó. E já vou começar dessa maneira aqui, ó. A parte de trás aqui, eu quero que vocês entendam que ela tem que ficar um pouquinho mais escurinha, tá? Do que a parte da lateral. Por quê? Porque assim você consegue... Tá vendo? Assim você consegue deixar bem visível que é um degradê em V, ó. Ela tem que ficar um pouquinho mais escurinha. Senão você vai começar a fazer a graduação, fazer o degradê. E aí vai chegar um ponto que ninguém nem mais vai saber que isso daqui é um degradê em V. Se você deixar muito claro. Você vai começar a querer disfarçar igual e do nada não vai mais aparecer um degradê em V, tá ligado? Então, ó, a gente fez a primeira marcação. Vamos jogar na zero baixa agora, pente meio baixo. A gente vai vir só na marcação, ó. Tá vendo? Tá vendo? Só na marcação. Nossa atenção é só tirar essa marca que a gente acabou de criar. Aqui é muito importante que você entenda como usar só a quina da maquininha. Tá vendo? Que aí, usando a quina da maquininha, você consegue pegar e tirar de umas regiões mais escurinhas. Vai ter sempre os pontinhos que vai ficar mais escurinho. Então é bom você aprender a usar a quina da maquininha, ó. Olha aqui atrás. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Aqui, eu passei normal, ó. Tá vendo? Só que aí fica uma regiãozinha mais escura, ó. A gente vem com a quina e tira só naquela região específica, ó. E aí vai ficar parecendo que a gente passou a maquininha em tudo, ó. Vou fazer de novo, ó. Vou tirar normal, passando a maquininha no geral. O que acontece? Fica uma regiãozinha mais escura, ó. A gente vem com só a quina da maquininha, ó. Passando só naquela região específica. E assim vai ficar bem limpinho, ó. Ficar bem graduado. Tá vendo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai começar a tirar essa última marcação aqui, ó. Vamos tirar o pente meio, deixar na zero. Dá pra puxar pro meio aqui, ó. E só com o ladinho da maquininha a gente vem na edição de tirar essa marquinha, ó. Vou jogar na zero alta. Vou tirar um pouquinho mais aqui em cima, que tava já querendo a marcação. Então, o que a gente tem que criar, a gente tem que colocar uma altura um pouco mais alta. Tá vendo só? Agora eu vou jogar na baixa e vou vim tirando essa marcação. Como eu falei pra vocês, a parte de trás, ela tem que ser um pouquinho mais escurinha, pra ficar bem amostra mesmo esse degradê em V. Beleza? Ela não pode ficar tão clara quanto a lateral. Então, o que a gente vai fazer, ó. A gente vai vir e só trabalhar a graduação. Só essa marcação, ó. Tomando mais cuidado pra gente não subir mais do que isso daqui, ó. Tem que ficar bem marcadinho mesmo, ó. Bem amostra que é um degradê em V. O pessoal não pode deixar aquela marcona, né? Mas tem que fazer a graduação um pouquinho mais curtinha. Tá vendo só? Tiramos aquela marcação, ó. Tirar um pouquinho aqui, que eu ainda tô vendo uma marcaçãozinha ainda. E aqui é só o ângulo da maquininha. A gente vai usando a zero alta, zero baixa, tá ligado? A gente vai oscilando. Pra evitar de criar marcação. Ó, zero alta. Jogamos na baixa aqui pra tirar alguma marcaçãozinha. E é isso. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar... O pente 1 agora, tá? O pente 1. É muito importante que você entenda, rapaziada, que essa escovinha aqui, ó, é de suma importância pra dar esse detalhe aqui, esse resultado. Pente 1, vamos jogar no alto, ó. E vamos começar só em direção de tirar essa marcação, ó. Só em cima da marca. Puxamos com a escovinha. Tá vendo como tá ficando mais clarinho, ó? Aqui atrás, a gente já vai tomar um cuidado a mais, ó. A gente não quer que fique mais clarinho. Então a gente vai vir mesmo tirando só a marquinha mesmo, ó. A gente só quer fazer a graduação e tem que deixar aqui atrás bem escurinho, ó. Tá vendo? Só a graduação, ó. Sempre usando a escovinha, puxando o cabelo pra baixo. Pra ele ficar bem conectadinho, a gente vem tirando. Tá vendo só? Aqui, a gente só vai trabalhar depois com a tesoura dentada. A gente nem vai mexer mais. Por quê? Pra ficar o Vzinho mesmo assim, ó. Tá vendo? Agora a gente vai trabalhar essa lateral aqui. Vamos jogar na zero baixa, ó. A gente vai vir tirando essas partezinhas que tá mais escurinha. Tá vendo? Usando a um baixa. Só aqui na da maquininha, a gente vem tirando essas regiões aqui, ó. Você vê que ficou umas marquinhas ainda. A gente vai tirar uma agora. Só aqui, né? Tá vendo só? Só aqui na zero alta. A gente vem tirando esses detalhezinhos aqui mais escurinho. Essas marquinhas. Mano, depois que você aprende real a fazer o degradê, você entende, tá ligado? As alturas mesmo dos pentes, tudo. Você faz muito rápido, mano. Um degradê que você ia demorar horrores, você faz muito rápido, tá ligado? E pra você que quer aprender a fazer os degradêzinhos rapidão assim, ó. Deixar bem limpinho, mano. É muito simples, tá ligado? A gente tem um treinamento de corte simples do dia a dia, onde tu vai conseguir aprender a cortar mais rápido, pra tu conseguir atender mais quente no outro dia e tu conseguir ganhar mais dinheiro. Então, pro valor de um único corte de cabelo, que é o valor do treinamento atualmente, tá? A gente tá adicionando mais aulas, ele vai ficar mais caro. Então, pro valor de um único corte de cabelo atualmente, tu vai conseguir aprender tudo isso. Vai conseguir ganhar muito mais dinheiro, tá ligado? Então, mano. A gente desenvolveu o treinamento pra ajudar os barbeiros, tá ligado? No dia a dia da barbearia. Pra te ajudar a conseguir cortar mais rápido e conseguir faturar mais dinheiro. E tu vai investir apenas o valor de um único corte de cabelo, tá ligado? Se tu achar que não vale a pena, é porque do jeito que tá, tá bom pra tu, tá ligado? Agora, se tu acha que tu precisa dessa mudança, toca no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, pra tu iniciar essa mudança agora. Pra tu conseguir cortar cabelo em 10, 15 minutos, tá ligado? No máximo em 20 minutinhos aí, cabelo muito difícil. Tu vai conseguir terminar um degradê, tá ligado? O corte completo. Fechou? Só aqui na maquininha, tirando alguns detalhes. Agora já vamos aproveitar e usar a maquininha de acabamento, ó. Tá vendo? Só na parte de baixo aqui, ó. Vai criar uma outra marcação. Ó. Na parte de trás aqui, ó. Você percebe que o cabelo é pra baixo e você tenta passar a maquininha e não vai, ó. Então você dá uma puxadinha dela, pulada assim, ó. Que aí ela tira, ó. Quer ver? Ó aqui, ó. Tá tirando, mas não tira tanto, ó. Se você dá uma puxadinha dela pro lado, meio que pra cima, ó. Aí ela já limpa mais, ó. Fica mais clarinho, ó. Isso aqui, principalmente na parte de trás. Olha lá como ficou a maquininha, ó. E agora que a própria maquininha de acabamento, nós vamos tirar essa maquininha aqui. O que vai tirar normal, ó. Vai ter algumas regiões que a gente vai precisar. Precisar só a quina da maquininha, ó. Tem algumas regiões que ela não vai tirar o suficiente. Dá aquela esticadinha de pele. O cabelo vai pular pra fora. Você vai tirar, ele vai... Tirar essa marcação, ó. Tá vendo só? Como já ficou a graduação, ó. Vamos tirar essa marcação do lateral aqui também. Tá vendo? Tá vendo só? Vamos aproveitar aqui. Usar a lâmina, ó. Vamos fazer o pezinho dele. Você vê que tipo a técnica, mano. É uma técnica muito simples. O degradê vai ficando muito limpo. Tá vendo? É uma técnica boa pra você usar no dia a dia. Pezinho primeiramente, ó. Bem certinho, bem redondinho, ó. Já vamos aproveitar pra tirar essa parte de baixo, ó. Deixar a lâmina bem rentinha assim. A gente vem tirando. Pode ficar tranquilo. Não vai criar nenhum tipo de marcação. Tá vendo só? Tá vendo só? Tá vendo só? Olha como já se formou o degradêzinho, viu? Tá vendo só? Bem graduadinho, ó. E a gente nem finalizou ainda. Agora a gente vai fazer só uma leve conexão. Esse degradê já vai ficar brabíssimo. Pra isso a gente vai usar a famosa tesoura dentada. Vamos só puxar esse cabelinho pra baixo. Levantar e fazer essa leve conexão. Tirar só um pouquinho menos desse cabelo. Tá vendo só como vai ficando mais conectadinho, ó? Mano, depois que você entende mesmo como fazer o degradê, deixar brabo de verdade, tá ligado? No dia a dia, mano. Cortar rápido. Você vai conseguir fazer os degradêisada muito melhor. Muito mais rápido. Tá ligado? Sem nenhum tipo de dificuldade. Sabe quando você tá fazendo degradê e do nada você acaba cavando um buraco aí e você se perde tudo e o corte acaba demorando mais, então? Você vai conseguir entender como isso não... Como não deixar isso acontecer, tá ligado? Olha só, bem sombriadinho, tá vendo? Olha aqui como tá marcadinho. Aqui a gente vai tirar só um pouquinho mesmo, ó. Porque aqui tem que ficar um pouquinho mais escuro mesmo, tá? Parte do V, ele precisa ficar um pouquinho mais escuro mesmo, senão o V não vai ficar tão amostra. Tá vendo? Tá vendo só como ele ficando, ó? Bem graduadinho. Olha o Vzinho. A gente vai tirar só a merrequinha mesmo, ó. Pra ele ficar bem visível mesmo. Tá vendo só? Tá vendo? Viu? Esse Vzinho aqui, ó. Degradei em V. Vem feitinho. Coisa rápida. Tá vendo? Simplesão. E é esse aqui que eu trouxe pra mostrar pra vocês, ó. Então, se você tinha alguma dificuldade em deixar o Vzinho assim, ó. Agora você não tem mais. Técnica simples. Técnica pra você usar no seu dia a dia, tá ligado? Conseguir excelentes resultados. E se você quer aprender novas técnicas, se você quer aprender outras técnicas iguais a essa aqui. Pra você conseguir cortar mais rápido. Atender mais quinhentos durante o dia. Aumentar o teu faturamento. Conseguir mais dinheiro na barbearia, tá ligado? Parar de uma vez por todas de ficar em uma hora, 40 minutos corto no cabelo. Clica no primeiro link aqui da descrição. Primeiro comentário fixado pra você ter acesso ao nosso treinamento de cortes do dia a dia, tá? Não tem desculpa pra tu não clicar. Não tem desculpa pra tu não adquirir. Porque o treinamento tá com um valor muito acessível. É o valor de um único corte de cabelo que tu vai conseguir o treinamento inteiro de cortes simples do dia a dia. Fechou? Primeiro link da descrição. Primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto. E nos vemos na próxima aula, certo?